A aplicativa de hoje paga R$3,00 rápido no Pix. Eu vou estar fazendo hoje um Pix de R$10,00 para a pessoa que mais interagir nesse vídeo. Seja nos comentários, compartilhando o vídeo, deixando o like, enfim pessoal. A pessoa que mais interagir no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo um Pix de R$10,00. Então, boa sorte para todos. Vocês vão ficar tão chocados quanto eu com esse aplicativo. Com apenas 1.000 pontos, você já consegue sacar R$0,50. E com apenas 6.000 pontos, já garante R$3,00 diretamente no seu Pix. A palavrinha chave do dia é dinheiro no Pix, pessoal. Se está sempre atento e atenta aos meus vídeos, comenta aqui embaixo dinheiro no Pix. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui para mais um vídeo. Se você é novo ou nova, caiu de paraquedas nesse canal, já comenta aqui embaixo. Sou novo, sou nova e seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu já peço para vocês deixarem muito like nesse vídeo. Para as pessoas que estão buscando renda extra na internet, encontrarem o meu vídeo e ajudá-las. Claro, se for novo ou nova, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação para sempre que eu postar um vídeo, você ser avisado e avisada. E agora, sem mais inovação, bora para o nosso passo a passo. Vamos começar com o aplicativo que paga R$15,00 no cadastro, então? Então vem comigo. Para estar acessando ele, basta clicar no segundo link aqui embaixo do comentário fixado. Lembrando que a promoção é válida até o dia 31 apenas, pessoal. Então corre se cadastrar nele para garantir seus R$15,00 no cadastro. Assim que vocês clicarem no link, essa é a interface que vai aparecer para vocês. Vocês rolam a tela até essa parte de cadastro. Vai concluir seu cadastro e clicar em enviar. Depois disso, vai redirecionar vocês para estarem baixando o aplicativo. Quando baixar no seu celular, vai pedir para fazer um cadastro novamente, mas agora com foto do documento, selfie, suas informações. Mas é totalmente seguro e gratuito, porque se trata de um banco digital. Quando a sua conta for aprovada, agora eu vou mostrar para vocês como vai aparecer o seu saldo. Já estou dentro da minha conta aqui. Como vocês podem ver, eu tenho R$915,00, pessoal, que eu fiz apenas com esse aplicativo. Se a sua conta for aprovada, pode ser que os seus R$15,00 já estejam lá, mas pode levar até 10 dias úteis para estar caindo. Mas o que eles pagam é garantido. E agora eu vou ensinar vocês a conseguirem mais R$1.500,00 nesse app. A gente vai estar clicando ali embaixo em ver mais. Depois vai clicar no presentinho ali em cima de indique amigos. E aqui está o seu link de convite. Mande para os seus amigos e a cada pessoa que instalar com o seu link. Você ganha R$15,00 e ela também. Lembrando que você pode convidar até 100 pessoas por mês. E agora vamos para o nosso segundo aplicativo que paga no Pix, pessoal. E com pontuação baixa, com apenas mil pontos, você já consegue sacar garantido ainda hoje. E para estar baixando esse segundo aplicativo que eu vou divulgar hoje, basta clicar no terceiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar vocês para estarem baixando o aplicativo. E agora vamos direto para a tela do meu celular. Pessoal, assim que vocês baixarem esse aplicativo, vai estar concordando com os termos de uso do aplicativo. Está clicando em aceito, tudo certinho. Depois disso vai aparecer uma imagem para vocês colocarem um código de convite. Vocês podem colocar o meu código de convite ou de alguém que deixou aqui nos comentários para já começar com uma pontuação. Feito tudo isso, essa é a interface que vai aparecer para vocês do aplicativo. Lembrando que ele paga via Paypal, Pix, tem várias opções de saque. E com apenas mil pontos a gente já consegue sacar. Primeiramente a gente vai estar clicando nesse bônus diário, que é como se fosse o check-in diário. Boletei aqui em cima meus cinco pontos, já foi para o meu saldo. E agora a gente vai aprender a ganhar muito mais pontos aqui no aplicativo. A gente vai estar clicando nessa segunda opção aqui embaixo, que é como se fosse uma roleta. E como vocês podem ver, eu já utilizei uma rodada gratuita, tenho mais duas. De forma gratuita a gente tem três rodadas por dia. Para acabar as nossas rodadas gratuitas, a gente tem que gastar 25 dos nossos pontos reais aqui para estar rodando a roleta. Eu vou estar clicando em rodada grátis aqui. Você vai estar assistindo um anúncio e depois disso você consegue rodar a roleta. Ganhei 15 pontos nessa rodada e tem mais uma. Vou estar clicando aqui. E agora nós vamos clicar como se fosse tickets ao lado da roleta. E aqui são raspadinhas, pessoal. Para desbloquear, você clica em desbloquear. E agora a gente vai clicar na tela. Vai liberar uma raspadinha para a gente. A gente desliza o dedo na tela e vai ver quantos pontos a gente conseguiu. Novamente a gente tem mais três chances aqui também. E agora nós vamos clicar naquele controle de videogame lá embaixo. Eu achei muito interessante. Já testei para trazer para vocês, tá? Ele realmente paga. Aqui tem alguns testes para você estar respondendo. Sobre música, história, enfim. Tem várias categorias aqui para você escolher. Arrastando ao lado a gente tem mini jogos. Que foi um dos meus preferidos até agora. Que eu já testei. E realmente ele contabiliza pontos, tá? Detalhe, não precisa baixar nenhum jogo no seu celular. São os joguinhos próprios do aplicativo. Nós temos quatro opções agora. Você precisa fazer o que para ganhar os pontos? Ficar pelo menos um minutinho dentro do joguinho, tá? Ficou um minuto, já começa a contabilizar os seus pontos. E lembrando que de todas essas opções, essa de jogos e testes é uma das únicas que são ilimitadas. Você pode ficar o dia inteiro coletando pontos, tá? E agora vem ensinar vocês a ganharem dinheiro assistindo anúncios curtos, tá, pessoal? A gente vai clicar nesses três palitinhos aqui embaixo. E vocês podem ver que a gente tem a parte de vídeos. Aqui a gente pode estar assistindo 100 anúncios por dia para coletar pontos, tá? Então para escolher um anúncio para você assistir, basta clicar no play aqui em cima de uma dessas opções. Terminou de assistir o anúncio, você é recompensado. E agora vamos para a parte de recebimento para ver tudo certinho sobre pagamentos. Vamos clicar novamente nos palitinhos lá embaixo e vamos clicar em carteira. E vamos clicar em retirar. Como eu mostrei para vocês, ele paga via Paypal e via Pix também. O Pix eu acho o mais interessante de todos. Então a gente vai estar clicando em cima. E aqui, como eu falei para vocês, pessoal, é a partir de mil pontos você coleta 50 centavos. Pode receber um real, dois reais, até três reais. Já com três reais, a gente precisa ter seis mil pontos para estar coletando três reais. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se chegou até o final, já corre compartilhar esse vídeo lá no seu WhatsApp com alguém que está precisando de dinheiro. Um super beijo e até o próximo vídeo.